O que é você? Essa é uma expressão de curia! Eu vou jogar aqui! Estamos juntos! Direto do canal, eu vou criar a estrada, hein? Era um garoto E como eu Amava os pintos e os Rolling Stones Girava o mundo Sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo Mas mesmo assim A brilha, a brilha O garoto, a sapi Cantava, hell Tick, 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 Ryan A lady, Jane E as tuas Cantava, viva A liberdade Mas uma carta Cheia de pegar Na sua guitarra O seu valor Foi o chamado da América Stop! Oh, oh, stop Estar com o risco só Não dá para o sué ao Vietnã Não dá para o Vietnã De um pé do jeito Vou jogar um site Atraça a Cadá 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 Os nomes não usam mais, nem todas a vida, sim, um instrumento que sempre dá.